Hello my friends! Quero mostrar pra vocês nesse vídeo esses trailers para acampamento que tem uma aparência bem exótica. Venham comigo! Esses trailers são chamados de A-Frame Camper. Esse tipo de campers foi inventado em 1970 por Ralph Tate, que morava no Oregon, nos Estados Unidos. Ele queria um trailer que pudesse ser puxado por qualquer tipo de carro e...